Alô seu Bento Sanfoneiro, obrigado por essa linda letra meu rei, vamos simbora Aqui fica mais uma homenagem ao meu rei da sanfona, Raimundo Paulino Paulino era chamado, o pópula do nordeste, tocava pra todo mundo Em menos de um segundo, tava feito a sua festa, pelo melhor sofoneiro, pra tocar na região Quando estava tocando, todo mundo ia chegando, pra dançar no forrozão Paulino com doze anos, travessou pro Maranhão, e batia cavaquinho, e ganhava seu tução Depois mudou pra sanfona, a fim de ganhar o pão Minha gente, eu fiquei sabendo, de tudo que aconteceu Todo mundo ficou triste, quando espalhou a notícia, que o Paulino faleceu Todo mundo ficou triste, doeu no seu coração O sanfoneiro falou, o Paulino se acabou, se foi nossa inspiração Eu sei que o Pedro Saldanha, era grande amigo seu E tomou conta de tudo, depois que ele faleceu Cuidou bem do meu amigo, também é amigo meu Paulino veio do nordeste, com doze anos de idade Aprendeu a tocar sanfona, e foi um bom saponeiro Fazendo a sua vontade, ele tocava e cantava E tinha muito cartaz, nunca falhou a memória E agora foi-se embora, deixando muita saudade E agora foi-se embora, deixando muita saudade Eu sei que o Pedro Saldanha, era grande amigo seu E tomou conta de tudo, depois que ele faleceu Cuidou bem do meu amigo, também é amigo meu Paulino veio do nordeste, com doze anos de idade Aprendeu a tocar sanfona, e foi um bom saponeiro Fazendo a sua vontade, ele tocava e cantava E tinha muito cartaz, nunca falhou a memória E agora foi-se embora, deixando muita saudade E agora foi-se embora, deixando muita saudade Deus tenha meu rei em um bom lugar Aí muda o Paulino, nosso eterno sanfoneiro E essa eu quero mandar pra todos os carimpeiros do Brasil Aqui vai o abraço de nós e nos reclados Alô galera do Pará, alô galera de Santarém Terra do Ouro, Alô Mato Grosso do Sul Tom Cantinhos, Pará, Maranhão E eu tô chegando aí ó, desce a cachaça meu patrão É dessa maneira Menina eu sou garimpeiro, tenho muito dinheiro e ouro pra gastar Menina parece mentira, mas pra aquela juquira eu não vou mais voltar Menina eu tenho condição, vou de avião até Marabá De lá vou até Santarém, vou encontrar meu bem no estado do Pará De lá vou até Santarém, vou encontrar meu bem no estado do Pará Terra do Ouro Tem muito dinheiro Troco um pelo outro Menina eu sou garimpeiro Terra do Ouro Tem muito dinheiro Troco um pelo outro Menina eu sou garimpeiro Menina eu sou garimpeiro Tenho muito dinheiro e ouro pra gastar Menina parece mentira, mas pra aquela juquira eu não vou mais voltar Menina eu tenho condição, vou de avião até Marabá Lá vou até Santarém, vou encontrar meu bem no estado do Pará Lá vou até Santarém, vou encontrar meu bem no estado do Pará Terra do Ouro Tem muito dinheiro Troco um pelo outro Menina eu sou garimpeiro Terra do Ouro Tem muito dinheiro Troco um pelo outro Menina eu sou garimpeiro Terra do Ouro Terra do Ouro Tem muito dinheiro Troco um pelo outro Menina eu sou garimpeiro Terra do Ouro Tem muito dinheiro Troco um pelo outro Menina eu sou garimpeiro É isso aí galera, vamos embora Eu já estou cansado De você me enganar Eu mando mensagem, não responde Eu ligo no seu celular Será que já tem outro homem Aí tomando meu lugar Pois toda vez que te ligo Você nunca está Você brincou Com o meu coração Novinha a te entreguei Todo meu amor Foi tudo ilusão Você brincou Com o meu coração Novinha não acreditei Que você fosse Fazer traição Contatos para show Zero operadora 63-9977-3855 Eu já estou cansado De você De você me enganar Eu mando mensagem, não responde Eu ligo no seu celular Será que já tem outro homem Aí tomando meu lugar Pois toda vez que te ligo Você nunca está Você nunca está Você brincou Com o meu coração Novinha Novinha a te entreguei Todo meu amor Foi tudo ilusão Você brincou Com o meu coração Novinha Novinha Não acreditei Que você fosse Fazer traição E essa é pra galera Cursir volume 4 A pisadinha diferente A luz de Udé Vamos embora Meu carro virou motel Meu carro virou motel Não posso ver novinha Senão eu vou lá e creio Meu carro virou motel Meu carro virou motel Não posso ver novinha Senão eu vou lá e creio Olha meu carro Rebaixado Rodaram 17 Tem um bruto Pra pegar as piriguete Com o som Batendo Ajeitando a mulherada Eu tô na bagaceira E não quero saber de nada Aqui nós bebeu whisky Nós tomamos Red Bull Nós tomamos água de coco Mas só se for na taça Pode vir pra essa bagaça Meu carro virou motel Meu carro virou motel Não posso ver novinha Senão eu vou lá e creio Meu carro virou motel Meu carro virou motel Não posso ver novinha Senão eu vou lá e creio Meu carro virou motel Não posso ver novinha Não posso ver novinha Senão eu vou lá e creio Meu carro virou motel Meu carro virou motel Não posso ver novinha Senão eu vou lá e creio Olha meu carro Rebaixado Rodaram 17 Tem um bruto Pra pegar as piriguete Com o som Vamos lá batendo Ajeitando a mulherada Eu tô na bagazeira E não quero saber de nada Aqui nós bebeu whisky Nós tomamos Red Bull Nós tomamos água de coco Mas só se for na taça Pode vir pra essa bagaça Meu carro virou motel Meu carro virou motel Não posso ver novinha Senão eu vou lá e creio Meu carro virou motel Meu carro virou motel Não posso ver novinha Senão eu vou lá e creio Olha quem entra no meu carro Que agora eu vou te mostrar Aqui nós bebeu whisky Tem dinheiro pra gastar Meu carro virou motel Meu carro virou motel Não posso ver novinha Senão eu vou lá e creio Meu carro virou motel Meu carro virou motel Não posso ver novinha Senão eu vou lá e creio Oi novinha Eu tô chegando, eu tô chegando E essa é pra galera apaixonada Mais uma Arrebenta coração Alô meu amigo Maílson Obrigado meu rei Por essa linda letra maravilhosa Hoje eu tô na sofrência Colome 4 Pra galera curtir Neozinho dos teclados Ao vivo Dizem que homem não chora Mas isso é uma pura mentira Pois quando o amor vai embora A gente fica na agonia A gente fica na agonia Bebendo e sofrendo e chorando Olhando as fotografias Sonhos e planos fizemos E a nossa casa é tão vazia Mas sei lá Agora eu tô de boa, tô de bar e bar Barreando com os amigos Barreando com os amigos não dá pra voltar A esse amor bandido De novo Mas não dá Ela mandou uma mensagem pro meu celular Dizendo que está arrependido e diz que quer voltar Não vou ser prisioneiro das maldades suas Olha como o mundo gira Você está aí pedindo pra voltar Agora eu estou de boa Tem outra pessoa tomando o seu lugar Mas olha como o mundo gira Você está aí pedindo pra voltar Agora eu estou de boa Tem outra pessoa tomando o seu lugar E essa é pra galera curtir Galera que tá apaixonada No volume 4 Coralzinho dos teclados Ao vivo Dizem que homem não chora Mas isso é uma pura mentira Pois quando o amor vai embora A gente fica na agonia Bebendo e sofrendo e chorando Olhando as fotografias Sonhos e planos fizemos E a nossa casa é tão vazia Mas sei lá Agora eu estou de boa Estou de barimbá Parqueando com os amigos Não dá pra voltar A esse amor bandido De novo Mas não dá Ela mandou uma mensagem pro meu celular Dizendo que está arrependido e diz que quer voltar Não vou ser prisioneiro das maldades suas Mas olha como o mundo gira Você está aí pedindo pra voltar Agora eu estou de boa Tem outra pessoa tomando o seu lugar Mas olha como o mundo gira Mas olha como o mundo gira Você está aí pedindo pra voltar Agora eu estou de boa Tem outra pessoa tomando o seu lugar Essa eu quero mandar pro meu amigo Jocelyn Bregueira apaixonado Toda galera que curte o som de Adelino Nascimento A quanto tempo não tem alegria Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido Ai como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido Ai como é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim E que adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão E que adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Oh mulher bandida Eu tô bebendo, tô sofrendo Eu tô condenada Chora a viola, velha companheira Tu és o tanto desse sofredor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Aqui estou eu morrendo sem amor Há quanto tempo não tem alegria Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido Ai como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido Nada pra mim já não faz mais sentido Ai como é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim E que adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Que adianta o cara ser rico Mas não ter o grande amor da sua vida ao lado Eu tô na sofrença e hoje eu vou beber demais Desce a cachaça meu patrão Música 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 Ei Eu não te escuto mais Não ouço mais a tua voz me chamando de amor Fala Fala Conta a verdade pra mim Eu já sei que você tem outro na mente pra mim Eu fico me perguntando por que esse amor se acabou Faz tempo Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Fala pra mim que ainda você não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu A vida inteira eu quero te amar Foi tudo culpa Foi tudo culpa, ilusão e falsas aventuras Foi tudo culpa, ilusão e falsas aventuras Foi tudo culpa, ilusão e falsas aventuras Paixão ninguém segura Não faz assim, volta pra mim Fala pra mim que ainda você não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu A vida inteira eu quero te amar Foi tudo culpa, ilusão e falsas aventuras Foi tudo culpa, ilusão e falsas aventuras Paixão ninguém segura Não faz assim, volta pra mim E esse eu quero mandar pra galera que tá na sofrência Oh, paixão Vamos nessa Agostinópolis Vamos nessa Bico do Papagaio Ei, eu não te escuto mais Não ouço mais a tua voz me chamando de amor Oh, 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 oh Fala pra mim que ainda você não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu A vida inteira eu quero te amar Foi tudo culpa, ilusão e falsas aventuras Paixão ninguém segura Não faz assim, volta pra mim Fala pra mim que ainda você não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu A vida inteira eu quero te amar Foi tudo culpa, ilusão e falsas aventuras Paixão ninguém segura Não faz assim, volta pra mim Meu amor, não faz assim Volta pra mim Não faz assim, volta pra mim Vamos curtir forró galera, aqui é a Nelzino Ceglas ao vivo Alô Paulista, alô Grupo Dois Irmão Galera forrozeira, segura Miseiro, meu patrão Desenrola o dedo saponeiro Hoje eu vou sair, quero é curtir A noite inteira com você meu amor Dancei da balada, dancei da cidade Hoje eu quero dançar, borró no interior Hoje eu vou sair, quero é curtir A noite inteira com você meu amor Dancei da balada, dancei da cidade Hoje eu quero dançar, borró no interior Se liga aí gatinha, eu vou sair na tua casa É tocar o batom e veste aquela mini saia Já comprei a bebida, regulei o paredão Quero dançar contigo e levantar o poeirão Quebra a morena, balança a cadeira Borró no interior tem que levantar a poeira Chega mais perto, na pente pra trás Eu vou te mostrar como é que se faz Quebra a morena, balança a cadeira Borró no interior tem que levantar a poeira Chega mais perto, na pente pra trás Que eu vou te mostrar como é que se faz Bora, nego! Arrocha, amigo! Tá bom demais, galera, vamos embora! Hoje eu vou sair, o que eu quero é curtir A noite inteira com você, meu amor Cansei da balada, cansei da cidade Hoje eu quero dançar, borró no interior Hoje eu vou sair, o que eu quero é curtir A noite inteira com você, meu amor Cansei da balada, cansei da cidade Hoje eu quero dançar, borró no interior Se liga aí gatinha, eu vou sair na tua casa Retoca o batom e desce aquela mini saia Já comprei a bebida, regolei o paredão Quero dançar contigo e levantar o poeirão É hoje no sertão assim, ó Quebra a morena, balança a cadeira Borró no interior tem que levantar a poeira Chega mais perto, na pente pra trás Eu vou te mostrar como é que se faz Quebra a morena, balança a cadeira Borró no interior tem que levantar a poeira Chega mais perto, na pente pra trás Eu vou te mostrar como é que se faz É assim que se faz Alô moçada forrozeira, aqui é anelzinho nos teclados ao vivo Vamos dançar porró Morena, eu queria saber por que você é tão manhosa Esse teu jeito dentoso, mexeu com meu coração Quando saio na rua e não te vejo Fico louco de desejo e morro de paixão Quando eu saio na rua e não te vejo Fico louco de desejo e morro de paixão Eu andava rodado, perdido sem direção Parei na tua casa, perdi informação Se foi amor, castiga eu não sei Mas quando eu te vi, me apaixonei Ai amor, não faz isso não Se você for embora, eu vou morrer de paixão Ai amor, fica mais um pouquinho Morena sem você, eu quero morrer sozinho Ai amor, não faz isso não Se você for embora, eu vou morrer de paixão Ai amor, fica mais um pouquinho Morena sem você, eu quero morrer sozinho Oh morena, o tempo passa E eu ainda me lembro de você Segura pro forró, galera Morena, eu queria saber por que você é tão manhosa Esse teu jeito tem gozo, encheu do meu coração Quando eu saio na rua e não te vejo Fico louco de desejo e morro de paixão Quando eu saio na rua e não te vejo Fico louco de desejo e morro de paixão Arrocha, amigo! Eu andava rodado, perdido sem direção Parei na tua casa, perdi informação Se foi amor, castiga eu não sei Mas quando eu te vi, me apaixonei Se foi amor, castiga eu não sei Mas quando eu te vi, me apaixonei Ai amor, não faz isso não Se você for embora, eu vou morrer de paixão Ai amor, fica mais um pouquinho Morena sem você, eu quero morrer sozinho Ai amor, não faz isso não Se você for embora, eu vou morrer de paixão Ai amor, fica mais um pouquinho Morena sem você, eu quero morrer sozinho Vamos embora galera E esta é pra galera apaixonada Volume 4 pra moçada curtir Alô meu amigo Fuboca, alô Tonho Vamos beber cachaça meu patrão Oh sofrência Oh sofrência Na mesa de um bar, não vejo sua ligação Hoje vou beber por uma paixão Quando a gente começou Eu era o homem da sua vida Fechei o meu grande amor Larguei tudo por essa bandida Agora você vem dizer que não me ama mais Porque tirou de mim a minha paz Não vou aceitar Você quer terminar assim Você vai pagar tudo o que fez pra mim Agora você vem dizer que não me ama mais Agora você vem dizer que não me ama mais Porque tirou de mim a minha paz Não vou aceitar Não vou aceitar Você quer terminar assim Você vai pagar tudo o que fez pra mim Tô machucado Tô bebendo por causa dessa mulher A rocha Quatro horas da manhã Ainda estou bebendo na mesa de um bar Não vejo sua ligação Não vejo sua ligação Hoje tô bebendo por uma paixão Quando a gente começou Eu era o homem da sua vida Fechei o meu grande amor Larguei tudo por essa bandida Agora você vem dizer que não me ama mais Porque tirou de mim a minha paz Porque tirou de mim a minha paz Não vou aceitar Você quer terminar assim Você vai pagar tudo o que fez pra mim Agora você vem dizer que não me ama mais Porque tirou de mim a minha paz Porque tirou de mim a minha paz E assim Que coisa quebroube Olha a minha paz Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que coisa que eu vou fazer Vai a sua E aí Vou Tentando E aí Alô, adega central, alô, baixinho Alô, meu amigo Zé Moraes, aquele abraço Olha como gira o sol, também gira meu coração Apogado na escola, sufocado de paixão Tô sofrendo aqui tão só, perdido na solidão Não existe dor maior, do que essa no meu coração Tudo por causa dela que me deixou E hoje eu vivo bebendo e sem valor Depois que ela foi embora, meu mundo acabou Meus olhos vermelhos choram, porque me deixou Olha como os beijos dela, é doce feito mel da flor Por isso que eu gosto dela, tô perdido de amor Essa mulher me despreza, depois que me conquistou Fiz esta canção pra ela, aprender me dar valor Arrebenta, coração! Arrebenta, coração! Olha como gira o sol, também gira meu coração Apogado na escola, sufocado de paixão Tô sofrendo aqui tão só, perdido na solidão Não existe dor maior, do que essa no meu coração Tudo por causa dela que me deixou E hoje eu vivo bebendo e sem valor Depois que ela foi embora, meu mundo acabou Meus olhos vermelhos choram, porque me deixou Olha como os beijos dela, é doce feito mel da flor Por isso que eu gosto dela, tô perdido de amor Essa mulher me despreza, depois que me conquistou Fiz esta canção pra ela, pra aprender me dar valor Música E essa é pra tocar nos paredões Galera da F-250, estrondosa, meu amigo papagaio F-250, explode! F-250, treme terra! Alô, rural! Alô, S10, taradona! Alô, DJ Magrão, solta o som DJ! Sarraveiro, show! Alô, Rogério! Vai, vai, vai! Hã, 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 hã! Tuto, pode, tá na sacanagem, né? Começou o piseiro e a galera rochando O whisky, Red Bull, a festa já tá rolando Não aguento a pressão, acho que tô maluquinho Quando eu vejo as novinhas descendo só de shortinho O whisky, Red Bull, a festa já tá rolando Não aguento a pressão, acho que tô maluquinho Quando eu vejo as novinhas descendo só de shortinho Entro no meio da roda e agito o povão Novinha se prepara que hoje é confusão Chão, 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 chão Novinha se prepara e hoje eu tô doidão Chão, 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 chão Novinha se prepara, por duço é confusão Chão, 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 chão Novinha se prepara e hoje eu tô doidão Chão, 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 chão Novinha se prepara, o duzo é confusão Ui, pisadinha boa! Como é que é? Tudo gosta da sacanagem, né? Ha, 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 ha Quando eu vejo as novinhas Descendo só de shortinho Começou o piseiro E a galera rochando O uísque é tipo A festa já tá rolando Não aguenta a pressão Acho que tô maluquinho Quando eu vejo as novinhas Descendo só de shortinho Entro no meio da roda E começo a agitar Novinha se prepara Eu vou botar pra quebrar Chão, 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 chão Vai, 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 novinha, e tchá Que delícia, pai Chão, 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 chão Novinha se prepara E hoje eu tô doidão Chão, 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 chão Novinha se prepara Por duço é confusão Eita Renéu, se nos teclados Bota no pressão Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando Bora balançar, bora balançar O frisco é essa, hein Tu gosta da sacanagem, né Morrocha, galera Alô, vereadora Ângela Alô, meu parceiro Vereador Dona Barbosa Alô, alemão Chega o fim de semana Não quero nem saber Morroja começou E quer encontrar você Tamponeiro Puxa o fole Não deixa ninguém parado Desenrola o dedo É nelzinho dos teclados Vem, morena, vem Vai, loirinha, pai Vou te pegar de jeito Vou mostrar como é que faz Vem, morena, vem Vai, loirinha, pai Vou te pegar de jeito Vou mostrar como é que faz Morroja tá rolando E nós é pegada quente Pode copiar Que aqui é diferente Chegou o fim de semana Não quero nem saber Morroja tá rolando E quer encontrar você Tamponeiro Puxa o fole Não deixa ninguém parado Desenrola o dedo É nelzinho dos teclados Eu disse Vem, morena, vem Vai, loirinha, pai Vou te pegar de jeito Vou mostrar como é que faz Vem, morena, vem Vai, loirinha, pai Vou te pegar de jeito Vou mostrar como é que faz Vem, morena, vem Vai, loirinha, pai Vou te pegar de jeito Vou mostrar como é que faz Ró já tá rolando, e nós é pegada quente Pode copiar, que aqui é diferente Catinha treme o bumbum, vai descendo até o chão É leozinho dos teclados, botando muita pressão Eu disse, vem morena, vem, vai loirinha, vai Vou te pegar de jeito, vou mostrar como é que faz Vem morena, vem, vai loirinha, vai Vou te pegar de jeito, vou mostrar como é que faz Vem morena, vem, vai loirinha, vai Vou te pegar de jeito, vou mostrar como é que faz Vem morena, vem, vai loirinha, vai Vou te pegar de jeito, vou mostrar como é que faz Tão nessa galera Oi, nega A rocha no forró galera, fizeram meu patrão Forró já tá rolando e nós é pegada quente Pode copiar que aqui é diferente Gatinha treme o bumbum, vai descendo até o chão É Nelzinho dos teclados botando muita pressão Eu disse, vem morena, vem, vai loirinha, vai Vou te pegar de jeito, vou mostrar como é que faz Vem morena, vem, vai loirinha, vai Vou te pegar de jeito, vou mostrar como é que faz Vem morena, vem, vai loirinha, vai Vou te pegar de jeito, vou mostrar como é que faz Vem morena, vem, vai loirinha, vai Vou te pegar de jeito, vou mostrar como é que faz E essa eu quero mandar pra Dona Helena Da coleteria, aquele abraço E toda a galera que tá na sofrência Quando eu uso teclados Arrocha, arrocha Alocando a ambos carajás Aquele abraço, meu rei Eu quero ser pra sempre o seu rei Você minha rainha Não quero que duvide das promessas minhas Porque eu te amo Quero te dar um mundo de amor e de paixão sem fim Vivirei só por teus beijos, acredite em mim Só por teus beijos Vejo em seu olhar uma profunda mágoa no seu coração Sei que fui o culpado da desilusão E te calcei E te calcei Mas agora enfim Eu vejo o compadre que um dia eu fui Que a minha traição só me diminui Na nossa história Mas me arrependi Você é um homem fraco e tão infiel Pismo com tantas mágoas você foi fiel Minha querida Eu quero viver um amor assim Pra te fazer feliz agora até o fim Por toda a vida Sei que fui o culpado e já te magoei Me dou a vida minha Pois eu já paguei Um alto preço E eu quero viver um amor assim Pra te fazer feliz agora até o fim Por toda a vida Sei que fui o culpado e já te magoei Me dou a vida minha Pois eu já paguei Um alto preço Eu quero ser pra sempre o seu rei Você minha rainha Não quero que duvide das promessas minhas Porque eu te amo Quero te dar um mundo de amor e de paixão sem fim Viverei só por teus beijos Acredite em mim Só por teus beijos Beijo em seu olhar Uma profunda mágoa no seu coração Sei que fui o culpado Toda essa ilusão Que te causei Mas agora enfim Vejo o combate que um dia eu fui Que minha traição só me diminui Na nossa história Mas me arrependi Você é um homem fraco e tão infiel Mesmo com tantas mágoas Você foi fiel Minha querida Eu quero viver um amor assim Pra te fazer feliz agora até o fim Por toda a vida Sei que fui o culpado e já te magoei Que dou a vida minha Pois eu já paguei Um alto preço Eu quero viver um amor assim Pra te fazer feliz agora até o fim Por toda a vida Sei que fui o culpado e já te magoei E dou a vida minha Pois eu já paguei Um alto preço Um alto preço Música 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 Música